Fala Família Costura e Bordado, tudo bem aí com vocês? Hoje dia 22 do 2, fevereiro de 2021 Começando mais uma semana abençoada aí se Deus quiser Vim trazer pra vocês hoje aqui duas promoções que a gente subiu hoje pro site, tá? Então você que tá atrás aí de uma reta eletrônica Eu vim trazer pra vocês aí, falar um pouquinho da reta Sun Special Modelo SS98 HR-D4, tá? Então é uma máquina reta e eletrônica com todas as funções automáticas Então ela tem corte de linha, levantamento automático de calcador, parada de agulha em cima e embaixo Então você que tá procurando uma máquina aí, uma reta eletrônica com valor bem acessível A gente acabou de colocar essa máquina em promoção, tá? O preço normal dela era R$ 3.633, 12 de 307 Acabamos de lançar uma promoção aí, você pode comprar diretamente no nosso site No www.costuraibordado.com Ela acabou de entrar em promoção, ela acabou de entrar em promoção 12 vezes de R$ 287,61 Então, em vez de você pagar 12 de 302, você vai tá pagando 12 vezes de R$ 287,61 Ou à vista R$ 3.209, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link pra você fazer a compra diretamente no nosso site em 12 vezes Aqui você tá vendo só o cabeçote da máquina, mas a gente manda ela já com o pé e mesa montado Máquina revisada, preparada pro trabalho de kit livre E além disso, você ainda vai receber inteiramente grátis Um kit com 10 calcadores Desculpe, 10 calcadores não 7 calcadores, 10 agulhas e 10 bobinas 7 calcadores, 10 agulhas, 10 bobinas E um transformador Caso você precise pra trabalhar em 110 volts Sem custo adicional, tá? Então, aí você tá vendo aí, ó Uma reta eletrônica da Sun Special Com todas as funções automáticas Outra máquina que a gente colocou em promoção É da Ciruba Uma marca muito famosa, muito procurada aí por vocês Costureiras, artesãs, tá? Então, é o modelo DL720M1A Então, essa é uma máquina reta Com motor Direct Drive Então, ela não tem corte de linha Levantamento automático do calcador Então, ela tem o tamanho de ponto até 4 milímetros Também vai acompanhar o nosso kit Com 7 calcadores, 10 agulhas, 10 bobinas E um transformador Sem custo adicional pra trabalhar em 110 Vamos salientar aqui Que pra receber o transformador Você, após fazer a compra Você deve solicitar através do nosso WhatsApp 19-982-009325 19-984-2418-80 Fixo da loja 19-3704-1048 Ou pelo nosso e-mail Maurício Soares Limeira Arroba gmail.com, tá? Então, aí você coloca o número do pedido E a informação que você deseja receber O transformador pra trabalhar Em 110 volts, tá? Então, o preço da reta Ciruba Motor Direct Drive A vista 2.816 12 vezes de 25233 252 reais e 33 centavos Outro detalhe importante a ser observado Comprando sua máquina na costura e bordado Aqui você vai ter 2 anos de garantia na parte eletrônica da máquina 1 ano na parte mecânica, tá? Então, eu vou deixar na descrição Desse vídeo aqui Você que tá vendo esse vídeo Já acessa lá o nosso site É uma promoção aí Somente porque eu tenho estoque Então, Ciruba Hoje eu conto aí Com 20 máquinas E Sunspet Eu fiz uma parceria com A marca Sunspet Com o distribuidor Eu tô com 40 máquinas Nessa promoção, tá? Então, são duas máquinas aí Que entraram em promoção Mas corra aí Que é por tempo limitado Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida Chama a gente no WhatsApp 19 982 0093 25 19 984 24 18 80 Fixo da loja 19 370 4 10 48 Ou pode comprar diretamente no nosso site Acessando www.costuraebordado.com